Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e vamos reagir matando tarados no GTA RP. Paulinho louco. Esse cara, você de primeiro impacto, você sente um certo incômodo, mas depois você vai se acostumando e vai gostando do cara. É um misto de emoções, né? Galera, só pra lembrar vocês, agora vocês podem ser membros aqui no canal. Então, se vocês quiserem um cafezinho executivo ou gourmet, veja aqui embaixo pra vocês verem como que vocês podem ter os benefícios legais aqui no canal Kinemando. Beleza? Então, se vocês puderem, seja membro, certo? Dá mó moral pra gente poder continuar produzindo vídeos. Mas como assim, tarados? Rolando confusão aí, gente? Mas calma, calma, gente. Ó, gente, quem quer moto? Essa aqui, ó. Ai, tá a treta rolando, pô. O que que tá acontecendo? Tô tentando entender também, moço. Esses dois meninos que estavam brigando aí no meio da rua. Estão brigando? Estão brigando por quê, gente? Falta de gente aí. A mulher, a mulher faz igual na briga, pô. Ele ficou me atropelando com a moto. Criança? Vou resolver isso aqui da melhor forma, ó. Melhor forma? Paz, amor e tranquilidade. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vem cá, bebê! Se vocês não tiverem escutado o meu áudio legal, podem me avisar pra eu estar conferindo aqui. Aô, turma do Brasil, Brasil! Por essa vocês não esperavam, né? Roubou, mulher. Amor, e aí, gatinha! Oi, meu amor, como é que você tá, rapaz? Gente, é o seguinte, vou explicar pra vocês. Essa moça, na verdade, é um cara. Tô te avendo, tô te avendo. Ah, amém. E aí, como é que tá a escolha, rapaz? Essa moça, na verdade, é um cara, pô, tá? E aí, gente, o que que eu fiz? Eu pedi pra ele abrir uma transmissão ao vivo do meu lado, aqui, ó, ó. Eu até parei o carro aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vai dar o momento certo, ó. Parou aqui, tá aqui de boa, tá aqui ele. Por quê? Eu tive a ideia de fazer hoje o pega-tarado. O minho, o caça-tarado. Fala que é tua voz normal aí, ó, Marquesito. Opa. Ih! Opa! Olha, é um assalto, é um assalto. Opa! É um assalto, moço. Desce do carro, é um assalto. É um assalto, moço. Opa, é um assalto, cara. É, é o bait. Uma bicicleta, você tá assaltando. Libera o carro. Que isso, cara, que isso. É zoeira, cachorro. Eu sei que é zoeira, tô aqui com a minha irmã aqui, meu irmão. Ô, me ajuda aí, cachorro, comprar um carro. Cara, pera aí, eu tô procurando um namorado pra minha irmã. Aham. É o quê? Namorado pra minha irmã aqui. É aqui, ó. Eu vou ser o namorado dela, então. Ih, pera aí, meu irmão. Então eu vou ser o namorado dela, então. O que vai ser o vídeo? E aí, vamos dar um rolê? Olha aí! Aí, meu irmão. Faça seu WhatsApp aí pra mim. Olha o que ela tá fazendo pra você aí, cara. Olha aí. A cara do maluco. 738 o quê? Ah, agora você já deu. Pode ir embora daqui. Você não vai, né? Pera aí, mano. Vambora, 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 minha irmã. Vambora. Vambora, minha irmã. Não tem nome na mão, irmã. Tá, deixa esse cara aí continuando aí, cara. Faz a tua voz normal aí, que senão o povo não vai acreditar. Vambora, rapaz. Cara, é o seguinte, vamos fazer um caça-tarado hoje. Tá entendendo? Tô entendendo. Tá entendendo? É o seguinte. O que eu tô com a ideia? Esse carro hoje vai ficar sob suas mãos. E sobre minhas mãos? Não sei que é honra, Júlio. Isso, a gente sabe que nessa cidade aqui, o que mais tem é tarado, né, nesse jogo. Esse jogo aqui, o que mais tem nessa cidade, nesse jogo, dentro de vez, é tarado que está dentro do jogo, achando que vai arrumar uma namorada na vida real. É como se todas as mulheres fossem exatamente assim na vida real. Não, não é com essa voz, é com a outra. Não, é com essa aqui. Hoje eu vim aqui pra destruir o sonho deles. É isso, é isso. Vambora. Opa! E aí, moço? Tudo bem? Me ajuda aí, arrancha a minha moto. O que aconteceu com essa moto? Oh. Ih. Bateram nela. Mas por que bateram nela? Como assim? O que aconteceu pra bater nela? Deixa eu falar pra ele. Da rua, tava empinando. Dá em cima dele, dá em cima dele, dá em cima dele. Aí, moço. Você... Vem cá. Oi. Tá solteiro? Não. Não tá solteiro? Não. Por que eu não tô solteiro? Por que? Ah, se demorou tanto pra aparecer aqui, é uma de minhas amigas. Sai fora. Vambora, vambora. Não é desse jeito, não. Tá achando que é bait. Mas é. Tá, vamos lá. Vamos fazer bonitinho. Vamos fazer bonitinho. Desse jeito fica muito na cara. Ah, vamos fazer o seguinte. Aquele mesmo esqueminha de ontem, viu? Tá vendo essa construção aqui? Isso. Ó, eu vou largar esse carro na tua mão, tá? Esse carro vai ficar com você. A tua missão vai ser parar um tarado, colocar ele no carro, vai desenvolvendo uma safadeza com o cara e tal. E aí você traz o cara aqui, mas traz ele pra fazer uma safadeza, viu? Traz ele pra fazer uma safadeza. Aí o primeiro agora vai ser o nosso experimento. Se você conseguir trazer um tarado e nós ver que o nível de taradeza nessa cidade tá fácil, que tem cara sem vergonha, nós faz umas barriga enrolada. Essa primeira é só pra não entender a situação. Já é uma babação. Tá entendendo? Então bora, vai lá então. Vai lá então. Cuidado com o roubo do carro, viu? Como assim? Estão roubando o carro também? Ah, tentando ter essa carona, dá um jeito. Vai lá, gatinha. Vai lá, velho. Ele mora, pô. Agora é a hora que vai começar. Agora vai começar a brincadeira, seu irmão. Eu vou me esconder aqui, ó. O que será que ele vai fazer? Pior que eu fico muito imersa no negócio. E eu vou ficando numa cruzidade. Eita, tem um pouco estranho aqui, mas tem tem. Pronto, gente, vamos assistir a live dele agora. Ele tá deixando a tela dele pra me seguir. Vamos ver como que vai rolar isso daqui. Esse cara invita a mulher muito bem, maluco. Ô moço. E aquela pracinha? Vem cá. Vem cá. Vem cá, olha o canto da sereia. Vem cá, vem cá. Eu sou o primeiro tarado. Isso aqui foi o mais fácil do mundo de fazer. Desculpa ser invasivo assim. E aí, como é que tá? Que tu é novo aí? Meu nome é Cleitinho. Cleitinho? Não é Cleitinho. Que idade você tem? Eu, 18. 18, 18. Bacana. Meu nome é Maria Joana. Maria Joana? Tem 21 anos e... Já sei, já sei. O que não? Você é consultora do Banco do Brasil. Cara, eu... Que isso? Que canto... Nossa, que prosa é essa? Que pena, eu entendi. Tem uns dias aí que eu tô... Que eu tô muito, sabe, muito sacana. E eu tô tirando... Sacana! Alguém vai ficar comigo, sabe? No jogo. O cara tá rachando. Ai, tamo... Pera aí, deixa eu só atender meu amigo aqui. Pera aí. Ah, você tá atendendo só aí. Caralho. É, isso é sensacional, maravilhoso. O cara é atendendo o papo pra cantar o da mulher, porra. Eita, você tá batendo o moleque que eu. Você é gerente do Banco do Brasil. Cada um... Uns papos, né? Pera aí que eu já coloco o tigre. Deixa eu só terminar de desenrolar a ideia aqui. Desenrolar a ideia, gente. E é sério, meu povo. O povo leva isso aqui a sério, tá? Leva. Tem gente que leva na zoeta e tem gente que entra tudo isso aqui e leva a sério. Você precisa ser amorosos. Eu queria esquecer tudo isso. Eu queria poder dar um fim nisso, sabe? Não, a mão vai no volante, a outra vai no fim. Hã? Ah, eu achava que eu que era louca, mas você, moço do céu. Não sei se você não quer, sei lá, dar uns beijos ali, dar uma sapicada ali em algum lugar. A verdade é. Fala pra você que eu tô meio louca, sabe? Desculpa, hein? Isso. Bora lá, então. Bora lá. Ai, topou. Topou, topou. Topou aí pra aquela muquiranada. Vai tomar muquiranada, mas não tá goada. Por que que eu não posso levar um gatinho na Constituição? Ó, ó. Aham, aí aqui o Meritor vai me dar uma facada e vai me saquear, né? Ah, não, vai dar um... Pior que na vida real, é meio esquisito. Ainda mais no jogo, que é mais fácil ainda você matar. O cara tá desconfiado, pô. Tá achando muito fácil essa... É. A carne, quando tá fácil, é de desconfiar. Nossa, ele babou. Meu Deus. Olha lá. Que cedo, véi. Ó, ó, vai ter pro carro. Olha lá, olha lá. O que você acha de agarrar na minha cinturinha? Hum. Ai, velho, pelo amor de Deus. O cara tá até rachando, cara. Que bobeado. Aproveita que eu tô fácil. As coisas que eu tenho que fazer, meu Deus do céu, é cada um. Ele quis esse caminho, né, gente? Quer imitar a mulher, ainda faz um trem desse. Deixa eu falar pra ele no Discord, pô. Meu Deus, que vergonha. Depois pede o número dele na vida real. Fala na vida real. Vamos ver se ele topa. Tem e-mail, moço? Discord, pode? Vou mandar meu número aí, ó. Olha lá, olha lá. Vai mandar o número. Vai mandar o número. Traz ele aqui de novo. Traz ele aqui de novo. Se você quiser conversar agora e depois... Olha lá, olha lá, pegando o número. Ó, meu telefone é 732. Esse é o do GTA, né? Fartou só a pipoca aqui, maluco. Fartou só a pipoca. Já, já vai passar um... Olha lá, olha lá. Parou, parou, pô. Gente, o que que eu tô assistindo? Debruca pra ele. Eu quero pegar vocês no ato. Eu quero pegar vocês no ato. Pronto, gente. Eu tô falando com ele no Discord também, viu? Mas esse só tá me ouvindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você fez o carro mesmo? Ai, o cara vai me ver. O cara vai me ver, pô. Você fez o carro mesmo, né? Me ver. Ó, o bichão topou mesmo, turma. A coisa, a coisa... Ah, não. O cara faz coisa no jogo. Eu não entendo. Não acredito. É verdade, é engraçado, é tudo. É conteúdo, mas é bizarro. Que jogo maluco. Caraca, gente. Olha lá, pô. Eu não sabia. Cara, olha que eu tava esguido. E o cara na vida real dele tá daqui... Olha lá, olha lá, pô. Agora é a hora. Agora é a hora. Meu Deus do céu. Família brasileira, desculpem por essa cena de florado. Agora é a hora do pau. E aí, o cara... Caraca, olha lá. O cara da cabeça, não dá pra sacar arma aqui, meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí, cara. E aí. E aí, o cara... você tá rindo maluco, vou te sedar agora isso não é o amor da sua vida não, seu tarado seu tarado, seu cachorro pode me soltar, me soltar você tá gostando né quando descobrir que é um homem se apropriando do jogo pra poder fazer safadeza né seu pilantra é isso mesmo, que você tem alguma coisa contra isso não tem combadura né seu cachorro eu vou conversar com você a gente vai conversar com você você vai ensinar eu você já sabe fazer né, então você mancha também da parada né seu safado me solta aqui pra você ver louco, ela tá brava ainda a gente vai começar a conversar agora que você caiu no golpe do tarado tá entendendo maluco eu vou explicar pra você eu vou ser bem sincero seja sincero do jeito que tá, não dá pra ficar não cara por que que não dá pra ficar não porque você primeiramente, você que lanta vai cara, vai tirar sua foto cara você tá fazendo sua foto vai tirar sua foto mas que argumento do jogo você tá arrumando a vida rapaz, ó calma, você tá fazendo sua safadeza no jogo com o homem cara é, não, é, não é, não outra coisa, outra coisa peraí, peraí você acabou de falar já tem que trabalhar no supermercado eu fiquei imaginando cara, sou teu patrão eu tô fazendo uma parada dessa cara, como que você rouba pelo telefone o cara é gente boa, pô fala com a voz um pouquinho mais relixada aí, fala amor você queria falar comigo por fora, cara fora do jogo meu Deus você queria namorar com a Maria, rapaz que lindo, cara o que que você tem a dizer, cara? o que que você tem a dizer? o que eu tenho a dizer é a seguinte situação eu vou ser bem sincero em dizer a vocês dois não sei nem o que dizer não me pegaram o meu carro meu Deus fala a verdade você já tava acabando o roxeto de Gibraltar aqui pode falar a verdade você já tava acabando o Magali já tava ou não tava? não, na verdade eu tava achando achando mó graça ah, tá fala a verdade o que que você tava achando? o que que você tava querendo fazer? a verdade a verdade tem que ser verdadeiro mano, eu vou ser bem sério em dizer a vocês pode ser sincero fala, fala bora, vambora olha, eu não sei nem o que eu vou dizer vocês são tudo uns homens não soltar aí, não soltar aí esse daí ele me botou na porta brincadeira, tatinho vou te liberar, maluco você é muito safado foi, mas deu pena você é o primeiro só pra nós entender o ambiente não acredito em tudo você vê no teste não, cara não, viado deixa eu falar a real aqui tava ligado se que era o trollagem do Paulo será que ele tava ligado? vai te contar, meu irmão que esperto, viu? seu tarado bota o fé seu tarado mas a cara do Paulinho ele escolhe uns personagens muito loucos que realmente não tem como você levar muito a sério o cara tá faga de quem tá achando engraçado ele tava na sapateza na sapateza ele tentou sair por cima ainda não, primeiro deu certo galera, vamos dar um pausa aqui que esse daqui caçam tarado tá muito bom ele cria um um enredo tão engraçado e tão totalmente diferente de um vídeo pro outro que a gente nunca sabe exatamente o que tem é... pra ver excelente realmente você fica entregue ali na história que parece que você tá vendo um filme de tão construído que o Paulinho faz assim na hora de desenvolver né, ó o que é meio que aleatório, né ele às vezes nem sabe exatamente o que que vai acontecer mas ele depois se entrega de uma maneira que é hilário galera, muito obrigada a cada um de vocês se inscreva aqui no canal Kinemando ativa o... ativa o sininho não se esqueçam de que todos os dias temos vídeos aqui no canal estamos na roxinha como Kinemando e ó agora se vocês quiserem ser membros veja aqui embaixo pra vocês conferirem os benefícios vocês podem doar um cafezinho podem ser membro cafezinho executivo ou gourmet então dá uma olhada pra vocês apoiarem ainda mais o canal Kinemando muito obrigada a cada um de vocês um beijo e até a próxima pessoal tchau tchau logo logo sai a parte 2 beleza tchau